Música Parece sempre mais fácil, mas é muito mais difícil Seguir seguindo, empurrando com a barriga Se a menos se dar o respeito que é seu nato O direito de viver como você ama e quer Mais vale fazer como pode, como dá Que já vai prosperar e continuar na sua vocação Com compaixão é a melhor contribuição Para a sociedade que anda tão carente De gente ousada que sabe viver contente Transformando seus sonhos em realidade Sua mais sincera vontade Ser livre para libertar Com as palavras carregadas de intenção São armazém causando ebulição Dissolvendo os preconceitos e os conceitos Trazem paz ao coração Hoje o sol não apareceu Mas a luz raiou o dia E a noite que envolve a luz É a sombra do meio-dia Tem dia que a gente quer, dia que não quer Tem hora que a gente vai, outra que não vai Só a gente sabe quando a gente quer A gente sabe quando a gente cai É a sinceridade comigo mesmo Única verdade que não me deixa o esmo Entre meio ao caos ou quando estou mal Este é o presente que eu posso me dar De que me vale a presença ao redor de minha ausência Muita gente se enganando, se deixando enganar E o que importa é o que abre portas Estar livre para libertar Com as palavras carregadas de intenção São armazém causando ebulição Dissolvendo os preconceitos e os conceitos Trazem paz ao coração Hoje o sol não apareceu Mas a luz raiou o dia E a noite que envolve a luz É a sombra do meio-dia Hoje o sol não apareceu Mas a luz raiou o dia E a noite que envolve a luz É a sombra do meio-dia A gente sai da água, né? Então, uma manhãzinha que eu aprendi É se secar Do pulso para as axilas E forte E na nuca Também E aumenta a nossa circulação Valeu galera Muita respiração nesse inverno aí Banho-frio Aqui Com a luz raiou Com a luz raiou Prima Prima Obrigado.